Sete, apresentação, Hamilton Dizem que Sete é a conta do mentiroso. A Bíblia, porém, contradiz frontalmente esse conceito. O Sete é predominante nela. Algumas referências do Novo Testamento. Os saduceus, em abono de sua crença herética, perguntaram a Jesus de qual seria a mulher dos sete irmãos que a desposaram. Mateus 22, 24 a 28. Quando Jesus ressuscitou, a primeira pessoa a vê-lo foi Maria Madalena, da qual tinha expulsado sete demônios. Marcos 16, 9. Sete anos também foram os dias de felicidade que tiver ao lado de seu marido, a profetisa Ana. Lucas 2, 36. Jesus ensinou que se o nosso irmão picar contra nós sete vezes, em um dia, sete vezes devemos perdoá-lo. Lucas 17, versículo 4. Sete. Sete são os dias da semana. Sete são as cores do arco-íris. Sete foram as maravilhas do mundo antigo. Sete são as notas musicais. Sete foram as últimas frases de Jesus na cruz. Sete indica plenitude, perfeição. Sete não lembra nada a você? Um toque dos jovens adventistas do sétimo dia.